Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 19 da prova do nível 2 da primeira fase do BIMEP 2024. Uma competição de matemática consiste de uma prova com três problemas. Cada aluno pode obter nota 0, 1 ou 2 em cada problema. Após a correção das provas, constatou-se que não existiam dois alunos com notas iguais nos mesmos dois problemas. Corro no número máximo de alunos que podem ter participado da competição. Bom, observe inicialmente que nós temos uma prova com três problemas. Então, temos o problema 1, problema 2 e problema 3. E cada um desses três problemas tem três opções de nota. Isso quer dizer que o problema 1 pode ter nota 0, 1 ou 2. O problema 2 pode ter nota 0, 1 ou 2. E o problema 3 pode ter nota 0, 1 ou 2. Portanto, para cada um dos três problemas, temos um total de três possibilidades de nota. Isso significa que temos um total 3³, que corresponde a 27 possibilidades para as notas dos alunos. Vamos elencar todas essas possibilidades e ver quais satisfazem as condições do enunciado. Estamos aqui com as 27 opções. Observe o seguinte. Não pode haver dois alunos com notas iguais em dois problemas. Então, por exemplo, se eu considerar um aluno que tirou nota 0 em todos os problemas, esse segundo aluno aqui que tirou 0, 0 e 1 não pode ter participado da competição, porque ele vai ter dois problemas cujas notas coincidem. Então, levando em consideração esse aqui que tirou 0 em tudo, o que tirou 0, 0, 1 vai embora também e, obviamente, o 0, 0, 2. Mas pode acontecer do K tirar 0 no primeiro e no terceiro problema. Nessa situação, nós temos essas 0, 2, 0, 0, 1, 0. Ele pode também tirar 0 nesses dois últimos problemas. Então, nós eliminamos 1, 0, 0, 2, 0, 0. Vamos pensar a mesma coisa para o que tirou 1 em todas as questões. Se ele tirar 1 em todas, ele não pode estar na mesma competição que o K que acertou 1 nas duas primeiras. Então, não pode estar na competição do 1, 2, do 1, 0. Analogamente, ele também não pode estar na mesma competição do que acertou a primeira e a terceira questão. Isso elimina 1, 0, 1 e também vai eliminar 1, 2, 1. E também, os dois últimos problemas não podem ser 1. A gente elimina o 0, 1, 0, 2, 1. E vamos agora aplicar o mesmo raciocínio para o 2, 2, 2. O 2, 2, 2 não pode estar na mesma competição do 2, 2, 1, nem dos 2, 2, 0, porque os dois primeiros problemas são 2. O problema 1 e o problema 3 também não podem ser 2, o que elimina o 202 e o 112. E os dois últimos problemas não podem ser 2, o que elimina o 122 e o 0, 2, 2. Assim, sobraram, então, as seguintes possibilidades de pontuação para os alunos. Além das opções em que as três questões têm a mesma pontuação, 0, 0, 0, 1, 1 e 2, 2, 2. Portanto, no total, o número máximo de alunos que podem participar dessa competição vai ser, como aqui indicado, 9 alunos. Corresponde a alternativa C nessa questão.